Música 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 Venham todos Bebam o Olho de Galparat Então vocês terão a vida eterna de mil anos E se tornarão guerreiros imortais E se tornarão guerreiros imortais Camarais, 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 Camarais Destruindo a Expo Tsukuba A notícia vai se espalhar por todo o mundo Certamente muitas pessoas rejeitarão o desenvolvimento tecnológico E com a colaboração dessas pessoas Música Música 1, 2, 3... ... e vai derrubar o papá. Ah. Bens. É aqui. Caimito! Caimico! Acabem com elas! Dança! Oh! Vamos! Despeça! Não! Vamos! Dança! Tem o poder de oferecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis! Com points! ... Despeça! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL